Valeu galera, se inscrevam no canal, tem um canal que eu gostei muito, vou até indicar aqui, chama canal do Maicon Salvador, ele é um aluno do GCM, ele posta vlog dos concursos que ele faz para GCM pelo Brasil, então o canal que está em crescimento, se puder dar uma força para ele lá, achei bacana o canal, acompanhei hoje, ele tem o Instagram também, sigam ele lá, beleza?